Nesta primeira semana de julho, conforme eu disse, nós já estamos aí sentindo o inverno típico no centro-oeste, seco e quente. E com isso, os problemas respiratórios surgem principalmente em crianças e em idosos. O repórter Isael Espínola preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. Tempo limpo, céu azul de brigadeiro, temperaturas na casa dos 30 graus, inverno típico no centro-oeste. Manhãs frias, elevação da temperatura no decorrer do dia. Dia seco e quente. O problema é que essa combinação acaba trazendo problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos. O Douglas já notou esses efeitos no filho, principalmente à noite. Normalmente, ele às vezes espirra, tosse, pega essas gripezinhas bem típicas agora dessa época do ano. A gente faz o possível pra jogar água no corredor, ligar o umidificador no quarto, pra tentar evitar ao máximo essa sensação ruim que tem do tempo bem seco. A tendência é de tempo firme, com muito sol e poucas nuvens devido à atuação de uma massa de ar seco e quente. E de acordo com a previsão meteorológica em todo o estado, a umidade relativa do ar deve variar entre 15% e 30%. Por isso, é necessário manter a hidratação ao longo do dia. É o que tem feito o Douglas para manter a saúde do pequeno. Sim, sempre. Bastante água, bastante líquido durante o dia, também amamentação no peito. Então, é bastante água, muito peito, água de coco, suquinho, pra criança ficar assim, feliz. Nesses dias de baixa umidade relativa do ar e com maior exposição dos raios do sol, é importante que as pessoas se protejam. Se este clima seco já é prejudicial para crianças e também para os idosos, a situação fica mais grave para a natureza, pois não há previsão de chuva para os próximos 15 dias e o estado já está em alerta para as queimadas. Em relação às chuvas, devem ficar abaixo da média no mês de julho, inferior a 35 milímetros, como destaca a meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Valesca Fernandes. No mês de junho, observou-se chuvas entre 0 a 60 milímetros nas regiões Leste e Bolsão do Estado, com alguns municípios ficando abaixo ou ligeiramente abaixo da média histórica. Por exemplo, em Três Lagoas, registrou-se 32,8 milímetros, enquanto Paranaíba registrou 7,6 milímetros acumulados no mês de junho. E para julho, a situação metrológica deve permanecer parecida com a segunda quinzena de junho de 2022, devido à influência de intensas massas de ar seco. A chuva observada com base nos dados históricos é de 10 a 60 milímetros durante o mês de julho para a costa leste do estado. E a previsão indica que as chuvas ficarão 40 a 50% abaixo da média histórica. E segundo a NOA, a previsão indica continuidade da laninha, de 52%, para o trimestre de julho, agosto e setembro. E provavelmente irá influenciar nas condições do tempo no inverno. Além disso, a continuidade da laninha durante o inverno pode favorecer um inverno mais rigoroso do que o normal, com a impulsão mais frequente de massas de ar frias. Além disso, nesse período, são observados baixos índices de umidade relativa do ar e grandes amplitudes térmicas, que é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, que por consequência favorecem condições propícias para o aumento dos incêndios florestais, impactando em perdas de biodiversidade, perdas de qualidade de solo, problemas de saúde, alterações nos regimes de chuvas, entre outras consequências. A falta de chuva deverá seguir até o mês de setembro, quando a temperatura fica mais elevada e a preocupação aumenta com os riscos de queimada, como ressalta o comandante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Já estamos chegando na época da seca e da alta temporada. Em junho para julho, começa a secar o tempo. Setembro, agosto e setembro é o período crítico. Então, todo cuidado é pouco na parte de prevenção. Estamos na fase em que o proprietário dos imóveis tem que garantir a limpeza do local. E na área rural, o manejo do fogo, existe a questão da queimada controlada, que não é um incêndio. Então, o proprietário rural pode fazer esse manejo. Porém, o órgão ambiental tem que autorizar esse tipo de queimada. E o Corpo de Bombeiros Militar também toma ciência por meio de uma declaração de que ele possui medidas de segurança para realizar essa queimada controlada. O comandante ainda lembra que a população pode ajudar a evitar essas queimadas, tanto na zona rural quanto na urbana, e pede a colaboração de todos. Mantenha os seus terrenos limpos. Os proprietários que tenham imóveis com terrenos que não haja edificação, mantenha a vegetação limpa, sem lixo. A prefeitura, inclusive, multa esses imóveis. Para a área florestal, área que seja rural, os proprietários têm que garantir a segurança com aceros, limpeza do local, uma brigada de incêndio florestal com equipamentos mínimos. Isso tudo ajuda o Corpo de Bombeiros Militar e o meio ambiente em relação aos incêndios florestais.